José José Hein José E a cinzentinha E a cinzentinha E a cinzentinha E a cinzentinha Hein Eu vi A cinzentinha Não está com ela mais não A cinzentinha A cinzentinha que tem o pé redondo Mãe É a cinzentinha Que belissado está vendo E aí ela está amarrada lá no interior Mas ela está amarrada E quem está dando água a ela lá Quem está dando Eu vi E quem está dando água a ela lá A ela está amarrada não A no coxo Ela está lá no coxo No coxo É Teus irmãos lá Sabe como é que eles é Entendeu José E aí Tomou uma ontem